Esse Sr. Ramos confessou absolutamente tudo. E? E? Essa confissão, Sra. Soares, muda por completo as coisas. Que confissão? Sente-se, por favor. Com a sua licença. Sra. Soares, a senhora sabe que, diante da senhora e diante do próprio tribunal, o Sr. Clemente se responsabilizou por absolutamente tudo o que aconteceu. Simplesmente disse a verdade. Pior que não. Aí está o problema. Ele não disse a verdade. Perdão, Sra. Soares, vamos lembrar um pouco a história. De tudo isso, olha, há oito anos, houve um problema onde estavam envolvidos a Sra. Tamalha, a Aníba Ortega e o Sr. Tito Clemente. Pois bem, por causa de tudo isso, o Sr. Tito Clemente se aborreceu muito. Realmente perdeu a cabeça e... não sabia o que fazia. Se sentiu ofendido, dizia que estava sendo enganado. Muito mais quando, naquela época, ele pretendia promover o Sr. Ortega a um cargo muito importante. Numa agência da mesma companhia Clemente do interior. E? Como posso lhe dizer, é verdade, o Sr. Clemente... ele perdeu a cabeça. Cometeu seus erros, contratou dois matadores de aluguel. Bom, agora... com respeito à droga que apareceu naquele apartamento... Delegado! Com respeito à droga que apareceu na sua carteira, Sra. Soares... com respeito aos documentos das empresas Clemente que encontraram no seu armário... inclusive... agora mesmo, esses documentos que enviaram ao juiz do processo, todos falsos, ao juiz Alberto... o Sr. Tito Clemente não teve nada a ver com isso. Isso é mentira. O único culpado... é Eloy Gonçalves. Ele confessou. Eu o ouvi quando confessou. Desculpe. Desculpe, Sra. Soares. Ele estava mentindo. Ele não disse a verdade. Ele mentia perante um tribunal. Está tentando livrá-lo de tudo isso, delegado? Ele subornou alguém? Sr. Clemente... Ele fez isso porque era o único jeito da Sra. poder sair em liberdade. A Sra. ia ser condenada a 14 anos de prisão. E, de qualquer forma, tudo isso teria sido descoberto. Não acredito. Não acredito. Ele me prendeu durante sete anos. Ele sabia da verdade. Ele confiou em mim. Fui eu que o convenci porque eu... eu acreditava que a Sra. era culpada. Ei, quem é ele? O juiz? Ele é o juiz? Ele está mentindo, delegado. É outra manobra dele. O senhor vai ver. O senhor vai ver como é que ele vai se livrar. Vai livrar a Eloy Gonçalves de alguma maneira. E é esse homem que o senhor disse que ele vai pagar. Eu, desse homem, não acredito em nada. Absolutamente nada. Sra. Soares. Eu estou dizendo à senhora os fatos. As coisas aconteceram assim. Agora o senhor Clemente terá que enfrentar uma pena mínima de três, quatro anos. Eu não sei. Eu queria dizer à senhora tudo isso e contar a verdade. Não porque ele tenha me falado. Não, não. Mas porque tudo isso seria descoberto. Isso ia se tornar público. E, afinal de contas, a senhora ia saber de qualquer maneira, senhora Soares. Quem é ele agora? Um santo? É um santinho? O que o senhor quer, delegado? Que acendam velas? Que vá rezar ou vá até o Papa e diga que temos um santo novo? É isso que o senhor quer? O que está dizendo? Que ele se enganou? Não, o que eu estou lhe contando é como aconteceram as coisas. E eu disse a verdade. Somente a verdade, senhora Soares. Bom, agora as conclusões que a senhora tirar de tudo isso que eu lhe disse... não é da minha incumbência. Escute o que eu lhe digo, senhora Soares. Que esse homem que está na prisão não colocou droga naquele apartamento. Ele deve pegar muitos anos de prisão. Ele acreditava firmemente que a senhora era culpada. Mas preste atenção. Sabe por que estou lhe dizendo tudo isso? Porque eu pensei que... que a senhora era a maior prejudicada nesse assunto. Foi a senhora quem sofreu a injustiça. Então, o mais lógico era que... que eu a mantivesse informada da verdade. E fiz assim. Com sinceridade. de amigo. Bom, eu acho que... o que eu tinha a dizer eu já disse. Agradeceria se mandasse lembranças... a toda a sua família. E já sabe que tem um amigo na polícia. Um amigo que... lamentavelmente se enganou. Sim. um amigo que toda vez que encontrar a senhora, a senhora Soares... se sentirá na obrigação... de lhe pedir desculpas. Bom, se me der licença... boa noite. O que é isso? Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Pinguê, e aí? Entra. Como está sua mãe? Muito melhor. Ela está dormindo. Ah, Davi, você se lembra do Ramos? Do Ramos? É aquele sujeito que você prendeu há uns anos. O que saiu em 48 horas. Foi preso cruzando a fronteira. Reviramos o apartamento dele. Mas para tornar a história mais curta, o sujeito confessou. O sujeito foi um dos que deram a surra em Gabriela Soares. Por ordem de... Por ordem de Tito Clemente e Eloy Gonçalves. Mas tem uma coisa que você não sabe. Tito Clemente não mandou colocar a droga. Não? É evidente que não quis prejudicar a Gabriela. Tito Clemente mentiu no tribunal para salvá-la. Sua mãe e eu não duraríamos três meses casados. Então, por que fez isso, Joaquim? Por que mudou de ideia só hoje? Ela não mentiu, não é mesmo? Ela disse quem era? Sim. Mas já está decidido. Você decidiu uma covardia, Joaquim. Isso foi o que decidiu. Sim. Tudo bem. Mas não quero passar a minha vida... sabendo de todos os homens que passaram pela vida da sua mãe. Joaquim, se acontecer alguma coisa à minha mãe, tenha cuidado. Tenha cuidado comigo. Minha dama? Minha dama? Sou eu, Braulio. Oi, menina. E isso que é? É pra minha mãe. Quero que amanhã ela fique bonita, como nunca. Um vestido. Ele estava na minha mente há muito tempo. Claro. Escuta, Gabrieli, como ela está e o que está achando? Braulio. Foi ideia sua se casar com ela tão rápido amanhã? Ah... Então você e eu estamos pensando mesmo, não é? Talvez. E que ela sentiu alguma coisa? E por isso quero se casar com você. Pra agradecer por tudo que fez por ela. Ah, sim. Sim. Sim, sim. Sabe, eu pensei nisso. Olha, eu juro. Eu ainda não sei como, mas eu juro que eu vou salvá-la. Ela vai viver. E se precisar de dinheiro, então terá dinheiro. Isso eu juro, Braulio. Eu juro. Tito Clemente. Visita pra você. Quem? Julia. Estou aqui pela Gabriela, Sr. Clemente. O que houve? O senhor sabe muito bem o que está havendo. Gabriela não vai ter esse filho. Pode entrar, senhora. Isso. Fiz pra você. Gabriela. Gabriela. Espero que fique bem. Eu fiz por um vestido seu. Que lindo. Claro que vai ficar bom. Ah. Ai, Gabriela. Como eu sonhei. Assim vou ver você. Como eu sonhei. Filha. Minha Gabriela. Eu quero te pedir um favor, meu amor. Por mim. Eu quero que vá ver Tito Clemente. Eu quero que o veja antes de decidir sobre o que vai fazer. Por mim, Gabriela. Eu quero que o veja. Júlia. E então? Amanhã irei com ela procurar um médico. Ela... Ela quer explicar a sua situação. Sr. Clemente, ela quer esquecê-lo. Isso... Isso é definitivo, Júlia? Eu acho que sim, Sr. Clemente. Minha irmã tem o direito de viver outra vida. Tem o direito de esquecer. Então essa criança não vai nascer. É ódio demais, Sr. Clemente. Distância demais. Nisso eu entendo, minha irmã. Que sentido tem um filho assim? Nenhum. Tito. Desculpe, esta é... Sei, eu a conheço. Bem, eu vou embora, Sr. Clemente. No domingo eu trago o Diogo. Tudo bem, Júlia. Até logo. Falei com o delegado Firmino. Você percebe que isso dá uma guinada em toda a situação? Tito, se... Se estivesse mais consciente. Quero falar com o advogado, Leila. Quero sair daqui. O mais rápido possível. Tito. Todas as coisas da empresa estão indo melhor. Se esse documento que... Que você deu àquela mulher... Se... Permite... Posso tentar empugná-lo. Obstruí-lo. Dizer que você não estava, que não estava consciente... Conseguiram... Não, 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 Leila. Não. Gabriela Soares controla 30% das empresas Clemente. Quando eu sair daqui... Sairei para outros negócios, para... Outra vida. Você decide. Você tem a mim, Tito. É. Isso é verdade. Eu tenho você, Leila. Eu tenho. Por favor, Leila, pode nos deixar a sós um instante. Eu... 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 Não, fique, por favor. Fique. Quero falar com você. Quer que espere. Peça uma permissão e volte mais tarde. Com licença. Precisa de alguma coisa? Quer que eu trague? Não, obrigado. Obrigado. Tá bem. Onde está o seu chefe? O encarregado das visitas? O que houve, senhora? Aí dentro tem uma mulher. E essa mulher está importunando o Sr. Clemente. Por isso acho que não deveria vir mais. Venha comigo. Obrigada. Acho que isso dispensa explicação. Pelo visto, tudo volta. Senta. Eu vim te dizer que... Não, não. Eu quero falar. Tranquilamente. Tranquilamente pela última vez. Mamãe? Não foi embora? Fiz suco. Elsa, obrigado. O que prefere? Café ou suco primeiro? Café? É. O que... O que você fez à noite? Trouxe as minhas coisas. Elsa, olha... Mamãe. Não podemos continuar assim. Então... Vamos virar essa página e... Vamos nos proibir de falar de... Joaquim Mendonça. Nem bem nem mal. Vejamos. O que podemos fazer hoje? Olha... Você ouviu ontem? Não importa, mamãe. O que importa é que você e eu... Vamos nos respeitar, tá bom? Vamos... Vamos tentar. Eu acho que tudo foi dito entre você e eu. É, foi sim. Julia esteve por aqui. Julia? É. Que agora em diante ela vai trazer o Diogo todos os domingos. Assim é muito melhor. Eu imagino que... Evitaremos de nos ver. É. Assim é muito melhor. É muito melhor. Quanto a esse documento que estava no banco... Confirmo o que dizia este documento. Tudo isso é seu. Tudo isso é do Diogo. E porque tem uma coisa que eu quero cobrar. A saúde da minha mãe. Agora eu vou me incorporar às empresas, Clemente. E vou fazer isso pra dar a ela uma esperança. Eu não sei quanto tempo vai viver. Mas o tempo que lhe restar de vida... Quero que ela seja a mulher mais feliz do mundo. Eu não me importo mais com as empresas, Clemente. Você pode trocar de nome, pode... Pode fazer o que quiser. Quanto ao Davi... Não vou mais me meter. Eu concordo que vocês se casem. Não me interessa a sua opinião. Não, não é uma opinião. É a segurança de que não vou mais incomodá-los. Quanto ao Diogo... Não pretendo desistir dele. Eu quero ele aqui todos os domingos. Trazido pela Júlia, pelo Geraldo, pela Branca, por quem seja. Mas eu quero ele aqui todos os domingos. Esse é o direito. Quanto a você... Quanto a mim... Vou cuidar da minha vida. E eu vou devolver centavo por centavo... Tudo o que você me deu nas empresas, Clemente. Eu vou tomar como... Como um empréstimo. É, como um empréstimo e como uma indenização. A Júlia me falou de sua situação atual. De... Não pretendo tê-lo. E eu estou disposta a ir aos tribunais, a qualquer lugar, mas eu não vou tê-lo. Nada vai me unir a você. Nada. Gabriela, é possível que dentro de pouco tempo eu saia daqui... O delegado Firmino me disse... E se for verdade... Que você mentiu no tribunal... Se for verdade... Que não colocou droga na minha carteira... Nem no apartamento de Aníbal... Para mim, tudo continua igual. Eu ainda tenho que agradecer... Por ter se arrependido na última hora. Mas o que eu penso de você... É idêntico. E não é a sujeira de Eloá Gonçalves que vai me fazer mudar de opinião com respeito a você. Não. Você me prendeu sete anos. Me prendeu. E não se importou. Me julgou. Nem sequer me deu a oportunidade... De provar que você estava enganado. Não. A única coisa que eu encontrei em você foi ódio. Ódio, ódio, ódio. Pois muito bem. E eu te devolvo o título clemente. E nem sequer é ódio, sabia? Nem sequer é ódio. É desprezo. Gabriela, chega. Eu não... Não te desejo mal. Verdade, do fundo do coração eu não te desejo mal. A única coisa que eu quero é esquecer. Eu preciso esquecer. Esquecer. Me faz mal. É muito, muito ódio. É que eu me sinto... Eu me sinto suja. Eu queria acordar um dia e não sentir o que eu estou sentindo agora. Acordar. Mas acordar com Diogo. Davi. São eles que eu quero perto de mim. Gabriela... E se você tivesse esse filho? Essa criança? E eu o educasse, o criasse? Eu não me alugo, Sr. Clemente. É meu filho. Não existe. Não existe. Ele é como o senhor e como eu. Um engano. Apenas um engano como o senhor e como eu. Eu vou te esquecer. Eu juro que eu vou te esquecer. Agora mesmo te vi beijando aquela mulher. A sua mulher. Pois muito bem. Eu acho isso muito bom. Tomara... Tomara que ela te entenda. Tomara que ela possa viver ao seu lado. Tomara que você entenda a si mesmo. Entre você e eu... Tudo terminou, Sr. Clemente. Tudo. Bom, eu queria que você fosse a primeira a saber. Martim. Esta manhã eu estive falando com o inspetor Firmino. Conversando. E aparentemente tudo começou a se clarear. Na realidade, o problema do Tito não é tão grave como nós pensávamos. Como nós imaginávamos. Mas e então? Ele ainda vai ter que ficar lá algum tempo. Quanto? Eu não sei, Olívia. Eu não sei, mas... Martim, mas por que ele fez isso? Para salvá-la. Para ajudá-la. Por isso se entregou. Olívia, agora mais do que nunca você e eu temos que ficar juntos com o Tito ao lado dele. Olha, eu acho que se eu falasse com Gabriela Soares, se eu pedisse que ela retirasse a acusação, talvez... Não, não. Não, não. Essa acusação não pode ser retirada e... Por outro lado, não foi Gabriela Soares quem fez a acusação. Mas quem foi? Amália. Foi Amália. É meu filho e você não tem nenhum direito. É meu filho. Vai entregá-lo a mim. Vai tê-lo e entregá-lo a mim. Não pode perdê-lo. Um filho não se perde. Você vai tê-lo, Gabriela Soares, e vai entregá-lo a mim. Guarda! Me tire daqui! Guarda! Me tire daqui! Oi. Pode entrar, Gabriela. Sente-se? Obrigada. A Júlia... A Júlia falou comigo. Olha só, eu estou disposta a fazer tudo o que for necessário. Eu imagino que também precisas de uma autorização legal. Está decidida a isso? Estou. Senão, não estaria aqui, doutora. Está te fazendo tanto mal assim? Eu tenho um filho. Eu sei o que é isso. E não há nada mais bonito, não há nada mais maravilhoso. Não há nada que dê tanta felicidade quanto um filho. Mas se eu saísse daqui e fosse assaltada, violentada... Então seria o filho de um desastre. Não seria igual. É isso que está acontecendo comigo neste momento. Eu não posso ter um filho de um homem que me fez tanto mal. E não apenas a mim. Aos meus. Me fará mal. Fará mal a essa criança. Doutora, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho o direito de brigar por uma nova vida. Mas existem alguns trâmites. O que a senhora quiser e quanto antes melhor. Mas, sinceramente, essa é a sua decisão? É. Essa é a minha decisão. Está bem. Eu aviso pela Júlia. Ernesto. Fala. Ernesto. Eu quero que... que vá comigo um advogado para nos separarmos de comum acordo. Não quero te esconder nada. Nada que te surpreenda. Eu vou me casar com Aníbal. Guarda! 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 Ground様. Guarda! 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 你想ar! Guarda! Diret! Guarda! Guarda! Eu não posso ter esse filho. Não posso tê-lo. Esse filho é como uma violação. Tenha esse filho, Gabriela. Esse filho que é meu. Esse filho que é meu. Eu esperava um menino, mas eu tive uma menina. Esse filho é meu, Gabriela. Me dê esse filho. Tenha esse filho, Gabriela. Esse filho é meu. Esse filho é meu. Ela te disse, não disse? Disse. É teu. Esse filho é teu, Tito. Ela nunca me... Irmão. Já chega, calma. Calma, chega, tá bom. Já tá tudo bem. Davi. Hoje terminou tudo. Entre Gabriela e eu, para sempre. Até a última possibilidade. Terminou. Por isso, vou embora. Eu vou sair da vida de Gabriela, Davi. Então, que... Que sentido tem continuar com isso? Que sentido tem brigar? Eu admiro muito o que você fez. Seu gesto de vir me dizer... O que você me disse. Isso é uma prova de amor por ela. E bom, se ela... Decidiu. E se você a ama. Eu acho que... Que deve acompanhá-la. Eu não preciso dos seus conselhos, Tito. Eu menti. Vim te dizer única e exclusivamente isso que eu menti. Que ela não foi minha. Que eu senti o que estava acontecendo. E por isso menti. Por isso não me peça que a faça feliz. Não me peça. Que a faça minha. Eu quero fazer isso, mas por direito próprio. Não por sacrifício. Eu estou cansado de sacrifícios. E por isso vim. Para dizer isso que menti. E bem que... Que não se sinta mal. O que vai fazer agora? Essa é uma boa pergunta, Tito. Uma excelente pergunta que eu não consigo responder. Entre Gabriela e eu há uma montanha. Uma imensa montanha. Hoje eu a vi pela última vez. Hoje tivemos uma última conversa. Ela... Ela te ama, Davi. E eu voltei a complicar tudo. Mas não vai ser muito pior. Quer dizer... Meu filho não nascerá. Você assumiu toda a culpa. Mas eu vou sair daqui. Acabou o São Tito Clemente. Olha, eu fiz o que tinha que fazer. Paguei pelo que tinha que pagar. Neste momento não tem um único centavo. É uma indenização, como ela disse. Ela tem o dinheiro, tem a casa, tem... Tem tudo. Tudo é uma indenização. Por isso, tudo em paz. Você está com ela. Venceu. Por isso, não vamos continuar com essa culpa, com essa palhaçada. Eu paguei, Davi. Paguei e estou cansado. Tudo está claro, então. Tudo está claro, então. E se ainda se considera meu irmão... Você sabe onde me encontrar. Aqui. Enquanto eu não sair. Bom, depois... Pela vida, fazendo qualquer coisa. Como quando comecei... Empacotando biscoitos... Ainda posso fabricar vinte Titos Clemente. Na sala de visitas tem uma mulher. É, eu já sei. Não se preocupe. Não é ela. É Amália Clemente. Ainda estamos resolvendo a vida. Margot. Eu vim assim que você me ligou. O que aconteceu? Eu vou explicar, António. Esta tarde, às seis. Tenho que estar no aeroporto. Onde vai? A Roma. Tem uma prima que trabalha na embaixada lá. Você está com medo? Estou. Não me arrependo de dizer isso. Estou, estou com medo. Por quê? Por que está apaixonada? Porque te desejo. Vamos chamar as coisas pelo nome. Porque aconteceu o que aconteceu. Porque vivi o que nunca vivi. Por isso eu tenho medo, António. É... É uma pressão no peito. Uma pressão no peito, talvez. Sempre tenha sido minha obsessão. Desde que a Derbal me enganava. E eu achava que era amor. E eu perseguia. É um... Um problema nos olhos. Estão aparecendo as rugas. E eu não consigo ler de perto. Por isso eu tenho medo e vou embora. Isso é uma covardia. Eu vou voltar dentro de um ano, António. E você vai entender. Até lá... Você estará casado com uma bela mulher. Talvez nos encontremos numa... Numa festa ou num restaurante. E a sua esposa ou a sua namorada vai perguntar sem muito ciúme. Quem... Quem é aquela senhora? E você lhe dirá... Não, é uma senhora. Alguém que eu conheci. A mãe do meu melhor amigo. E pronto. Não acontecerá mais nada. Porque você não vai me ser fiel. E nem eu. Talvez seja com você. De qualquer maneira. Valeu a pena, António. António, obrigada. Obrigada por tudo. Por tudo. Obrigada. Oi, Amália. Mandou o Geraldo me buscar. O que é que você quer? Eu queria falar com você. Te pedir que... Pedir o quê? O que vai pedir agora? Quer que eu me suicide? Quer que eu volte a depor perante o juiz? O que é que você quer? Assim não, Amália. Por favor, assim não. E como quer que eu fale? Como quer que eu veja você? Eu estou desesperada. Eu não aguento mais. Marti me odeia. Me odeia só porque eu depois... Me odeia porque eu disse o que você queria que eu dissesse. Amália, eu quero remediar as coisas. Eu quero consertar as coisas. Isso está acabado. Está destruído. Amaldiçoou o dia em que fui a esse tribunal. O dia em que te dei ouvidos. Perdi o homem que eu amo. O homem que me deu a felicidade. A vida. E tudo isso está destruído. Você destruiu tudo. Mamãe está aqui. O noivo está ao lado. Já vem. O noivo já está aqui. Nossa, olha. Nossa, que legal. Acho que é lindo. Que tal? Que tal? Mas para que isso tudo? Isso é apenas um detalhe. Eu sempre quis me casar deste jeito. O problema é que a primeira vez eu tive que fazer isso com uma armadura de ferro. Senhores. Poxa, doutora. Que prazer. Muito prazer. Como está, doutor? Você é pontual. Claro que sim. E a minha dama? Como está? Que tal, Gabriel? Não estou elegante? Muito elegante? Boa tarde. Boa tarde. Estão todos prontos? E onde é que está a noiva? Meu Deus, eu quero vê-la. Esperando. Esperando. Boa tarde. Oi, Dela Batilde. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Bom, acho que podemos começar, não é? Bem, então eu vou buscar a minha mãe. Julia, você não vai sozinha. Eu também vou. Espera aí um minutinho. Por que só vocês duas? Eu também quero buscar a minha mãe. Vamos os três. Vamos. Um momento. Eu quero dizer uma coisa. Se por acaso eu sofrer um desmaio, não quero que suspendam a cerimônia, porque isso passa com facilidade. Você não existe, brother. Então vamos lá buscar. Vamos. Felicidades. Bem desejadas, meu amor. E no plural, porque eu não me sinto feliz. Eu sinto muitas felicidades. Quilos de felicidade. Senhoras e senhores, aí vem a noiva. Vou dizer uma coisa, hein? Ela está linda, minha dama. Boa tarde. Eu queria falar com o senhor. Eu estou indo embora. Não, por favor. Por favor, não vá. Eu mandei chamar vocês dois porque eu queria que se encontrassem. Tudo isso que eu preparei é uma invenção minha. Mas por que isso? Porque não posso suportar a ideia de andar por aí destruindo a vida das pessoas que eu amo. Das pessoas que mais amo. Tito. Deixa eu falar claro, papai. Vamos ser sinceros, tá? Olha, eu sei que você decidiu romper definitivamente com a Amália. E eu estou no meio dessa confusão. E não quero continuar no meio dessa decisão. Eu fiz mal à Amália. Eu fiz o mal que ela não merece. E ao fazer o mal a ela, fiz a você. E fiz a mim mesmo. Então já chega. É demais. Amália é uma mulher que te ama. É uma mulher que fez o que eu pedi que fizesse. Que se apresentasse no tribunal e contasse e dissesse. Eu não quero ficar mais aqui. Você vai ficar e vai escutar até o fim, Amália. Que bobagem é essa? Isso não tem sentido. Duas pessoas adultas que se amam. Porque você ama a Amália. E ela também te ama. Eu tomei a minha decisão. Eu tomei e assumo. Eu quero ir embora. Não, você vai ouvir. Vai ter que suportar até o fim, Amália. Você também, papai. Por favor, não jogue mais culpas. Eu tenho muitas. Uma vez eu cometi um erro muito grave com a Amália. Não cometa o mesmo erro, por favor. Acho que não há mais nada a dizer. Amália é uma pessoa muito boa. Que te ama. E também uma mulher muito valente. Isso é tudo. Eu vou indo. O senhor aceita como esposa, senhora Lúcia Soares? Se eu aceito? Olha, a senhora nem imagina. Não apenas a aceito. Olha, completamente. Não há a menor dúvida. Olha, e com o entujarmo. Eu aceito. Eu assumo e todas as responsabilidades. Senhora Lúcia Soares, aceita como esposo o cidadão? Braulo Benevides? Tudo bem? Sim. Martinho virá amanhã vê-lo. Está entusiasmado. Logo, logo, logo sairá daqui. Haverá uma pena, Leila. Nós tentaremos. Tentaremos, Tito. Tito. Eu quero dizer uma coisa. Preciso... Reconhecer que falhei. Que falhei, que... Que me deixei absorver pelo trabalho, que pensei que era o mais importante. E depois, quando nos dissemos todas as coisas que dissemos, já era muito tarde. Você construiu sua vida, eu construí a minha. Tivemos nossos filhos. E agora estamos aqui. E quero ser diferente. Leila. Eu... Eu acho que não vai dar certo. Não. Não, isso não é verdade. O problema é que essa fascinação foi... Foi muito além de nós. E eu quero estar lá. Estamos sós, Tito. E preciso de você. Por que não tentamos de novo? Por quê? Por que não voltamos a nos casar? Agora que... Agora que aprendemos. Se casaria com... Com um derrotado? Com um derrotado, não. Com você, sim. Porque voltará a ser o homem de antes, meu amor. É verdade, Leila. Você está certa. Certa. Vamos nos casar, meu amor. Vamos tentar. Deixa eu te ajudar. Vamos aprender a viver juntos. Vamos nos cuidar. Senhora Lúcia Soares, aceita como esposo o cidadão Braulio Benevides? Sim. Que bom vê-la aqui, mamãe. Antônio... Veio cumprimentar o pai, não é isso? Eu... Não é isso? Não é isso, mãe? Então eu os declaro marido e mulher. Perdão, senhores, as testemunhas. Estamos aqui. A senhora Dalila Ximenez e eu. Não é isso, mamãe? Antônio... Não é, mamãe? Mas... A víbora. Obrigada por me trazer. Amália. O quê? Tem comida? Bom, sabe que eu sou um desastre. Tenho a comida da nossa filha. Um purezinho de legumes, mas está sem sal. E... É bom, eu tenho umas compotas de pêssego. E tenho latas de atum. E... E eu pensei em fazer uma salada de atum com... Com... Com azeitonas pretas. E ovos cozidos. É. Não é uma má ideia. Bom, se... Eu posso... Fazer um soufflé, se você quiser, não é? Eu... Eu prefiro... Uma salada... Uma salada simples, porque eu não quero... Eu não quero sair da... Da minha dieta, você entende? Eu não quero engordar. Bom, a casa é sua. É só dizer... O que quer comer. E o que disser, eu vou tentar fazer. Eu... Amar-te. Bom... O que estamos fazendo aqui? Porque estão nos esperando lá em cima. Ah, querida. Nós realmente não nos conhecemos. Nos vimos uma única vez... Quando eu estive em sua casa... Por obrigação. Uns dez minutos, talvez. Senhora... Me desculpa, mas não entendo o que a senhora quer comigo. Eu quero saber por que a senhora... O que foi que a senhora disse... Ao senhor Joaquim Mendonça? E por que disse a ele? Por que a senhora se calou durante todos esses anos de casada? E nunca falou... Que o pai de Elsa... Era a derbal Urquiza? Por que agora falou? Por que a senhora falou agora? Vamos, mãe. Perdão. Eu fiz uma pergunta. O que houve? Assine, mãe. Antônio, eu... Assine, por favor, mãe. Está bem. Onde eu assino? Aqui, senhora. Por favor. Eu... Sim. Que você tenha muita sorte, Braulio. Nós temos um bolo. É o suficiente, senhora. Vamos. Espero que tenham sorte. Todos os que desejarem assinar podem fazê-lo. Eu. Eu. Com o seu nome. Gabriela Soares. Mamãe, mamãe. Tudo de bom. Tudo de bom. Para você, o melhor do mundo. Ah. Ah, meu amor. Obrigada. Que tudo se transforme em amor e felicidade. No que você. Obrigada por ter nascido, meu amor. Obrigada pelo que é. Ah, mãe. Tudo de bom. Mamãe. Posso chamá-lo de pai, Braulio? Obrigado. Felicidades. Obrigado. Obrigado. Lúcia. Braulio. Obrigado. É. Ah, meu amor. Bendito seja o dia em que mamãe e eu batemos a sua porta. Obrigado, amor. Obrigado. Ah, Lúcia. Tudo de bom. O melhor do mundo. Que sempre será a metade do que você merece. Homem de sorte, Braulio. Vem aqui que eu vou dar um abraço. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado. Você está levando o melhor do mundo, Braulio. E Ramon Soares, a quem eu devo tanto, estaria contente. Felicidades. Felicidades. Julinho. Muita sorte, meu irmão. Obrigada. Muito obrigada. Vamos. Oi, Nele. Felicidades, Antônio. Felicidades, Braulio. Oi, Davi. Oi, Davi. Oi, meu amor. Mamãe, papai, eu quero informar que nesta casa terá outro casamento. e este será entre eu e o Davi. Eu fiz uma pergunta. O que está havendo, mãe? E, infelizmente, eu estou saindo de viagem neste momento. Eu fiz uma pergunta e a resposta não é difícil. É sim ou não? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não falei com Joaquim Mendoza. O que está acontecendo? Acontece que as coisas devem ser faladas claramente. Por favor. O que significa isso? Significa, José Luiz, que essa senhora teve uma filha com seu pai. Quem? Senhora. Senhora, eu já esqueci isso. Portanto, está perdendo o seu tempo, porque se Joaquim Mendoza soube, não soube por mim. Mamãe? Eu já disse. Ela já sabe. Agora vamos ao aeroporto. Mãe, a senhora... então já sei quem disse. Obrigada e com licença. Mamãe, a senhora pode me explicar o que... Um detalhe, né? Só um detalhe. Mãe, não pode ser verdade o que está dizendo. Isso... não pode ser verdade. Se chama Elza. É amiga da Maria Fernanda. Ela é... sua irmã. A senhora já... Ela. Eu já sabia. Eu sempre soube. É uma parte da longa história da minha vida. Da verdade da minha vida. Eu sabia, mas nunca julguei seu pai. Nunca o julguei. Mas isso foi o que eu tive. Aqueles foram os melhores anos da minha vida. E isso explica uma coisa que você quer saber. Uma coisa que você quer saber e que não se atreve a perguntar a porquê. Por que pensa que é mentira? Por quê? Porque acha incrível. Mamãe, por favor. Não me diga, por favor. José Luiz. José Luiz era eu. Era eu quem estava no apartamento do Antônio. Era eu. Era eu. Não me diga, por favor. Não me diga, por favor. A CIDADE NO BRASIL